Música Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do telejornal UERJ Online. Eu sou o Hugo Megandela. Eu sou o Marcos Nascimento e se você quiser enviar uma crítica, um elogio ou uma sugestão de pauta, envie um e-mail para contato.com.br. Isso mesmo, Marcos. Bom, vamos ver vocês agora. E a Conferência Regional de Educação Superior divulgou nesta quinta-feira, dia 5, que na América Latina e Caribe há 14 milhões de pessoas matriculadas no ensino superior, sendo que esse número está concentrado no Brasil, na Argentina e no México. É uma boa notícia para o nosso país. O evento que está acontecendo na cidade de Cartagena, na Colômbia, teve a participação de mais de 3.500 delegados de 37 países da região e alguns convidados. O secretário de Educação do México explicou que o Brasil e a Argentina, além do próprio México, concentram quase 80% dos níveis de doutorado da região. Isso aí, Marcos. E apesar do elevado número de pessoas nas universidades, também há cerca de 37 milhões de analfabetos. E um dos desafios é reduzir esse número com uma educação de qualidade. Para isso, o Ministério da Educação tem investido na implementação de programas como o PDE, que é o Plano de Desenvolvimento da Educação. É isso aí. Atrás do Brasil, do México e da Argentina, em um segundo lugar, estão Cuba, Colômbia, Venezuela, Peru, Chile, Panamá e Costa Rica. Esses países enfrentam maiores desafios relacionados à educação por causa dos desequilíbrios sociais e econômicos que enfrentam. Isso aí, Marcos. Falando dos universitários, que vamos falar dos universitários agora, agora vamos falar do vestibular. O Vitor Alves está ali no nosso computador e traz mais informações. Vitor. Boa noite, Marcos. Tudo bom? Tudo ótimo. Estou aqui para dizer que a Universidade Federal do Rio de Janeiro está abrindo 60 novas vagas para o curso de Ciências Biológicas no seu novo campus, INCHEM. Os candidatos que foram aprovados no vestibular do ano passado, mas que não conseguiram a classificação, vão poder estar se inscrevendo para entrar nesse segundo semestre agora. E os interessados deverão aparecer nos dias 30 de junho e 1º de julho, das 9 da manhã às 4 da tarde, na coordenação que fica no prédio de Ciências Matemáticas na Ilha do Fundão. Mais informações você pode acessar o site www.vestibular.frj.br. E, além disso, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro já abriu suas inscrições para a isenção da taxa do vestibular desse ano. As inscrições serão feitas apenas pela internet, no site www.vestibular.frj.br, até o dia 13 desse mês. É isso aí. Obrigado, Vitor. Bom, a gente está falando de vestibular. Uma notícia aí para os alunos que fazem o vestibular à distância, que fazem a Universidade à distância, como o CDERJ, que tem aqui em parceria com a UERJ, principalmente para os que fazem o curso de Biologia. O Conselho Federal de Biologia não reconhece como biólogo os profissionais formados em cursos de Biologia ou Ciências Biológicas ministrados à distância. É essa determinação do Conselho, que veta expressamente o registro desses profissionais, foi publicada em uma resolução nesta terça-feira, dia 3, no Diário Oficial da União, e sem o registro é proibir a atuação em laboratórios ou exercer funções em atividades de campo e pesquisa em Biologia. Segundo o Valdemir João Tadei, que é presidente do Conselho Regional de Biologia da primeira região, que inclui São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a decisão do Conselho foi tomada depois que alguns recém-formados em cursos de licenciatura à distância começaram a procurar os conselhos regionais para conseguir o registro profissional. A Secretaria de Educação à Estância, SEED, informou por meio de sua assessoria de imprensa que o MEC não concorda com a medida do Conselho de Biologia e que já estuda medidas jurídicas para reverter essa situação. Isso estaria relacionado também com os cursos, a carga horária dos cursos, os laboratórios, não teria uma presença, não teria uma formação adequada para os cursos de Biologia, mas, como a gente já falou, o MEC não concorda com essa medida e a gente está analisando já possibilidades para regulamentar a própria condição dos biólogos, que por um motivo ou outro não puderam cursar a universidade e fizeram a mensagem à distância. Mudando um pouco de assunto, para quem gosta de festa junina, já estamos no mês de junho, aqui na UERJ vai acontecer semana que vem, promovida pela Universidade da Terceira Idade, uma dessas festas juninas. Quem traz mais informações é Guilherme de Alencar. É isso aí, na próxima quarta-feira, dia 11, vai acontecer o Arraiá da Terceira, promovido pela UNAT. A festa já está presente na programação há mais ou menos 10 anos e acontece aqui em frente à Capela Ecomênica. Contará com brincadeiras, bebidas e comidas e danças típicas. A partir das 15 horas, com grupos de dança sênior, percussão e voz, dança de salão, forró e a tradicional quadrilha dos alunos do grupo Nossas Raízes. Também vai ter aquele casamento de roça com o padre, a noiva caipira, enfim. O pessoal da UNAT vem aqui conferir, mas também de toda a UERJ e até de fora da nossa universidade. É uma boa pedida comparecer aqui à festa junina da UNAT com vocês. E ainda falando de UERJ, neste sábado vai começar o Interperios aqui da Faculdade de Comunicação Social e funciona da seguinte maneira. Tem dois grupos, o A e o B. O grupo A tem o Comeco UERJ, Curiódico Augusto, Campeão Antecipado e Fluerjo. O grupo B tem Siberiano, UERJ United, Laranja Mecânica e Penetras. Os dois melhores de cada grupo vão se enfrentar nas semifinais. Amanhã, a primeira rodada, começa às 2h20 com Fluerjo vs Comeco UERJ. Às 3h10 tem UERJ United vs Laranja Mecânica. Às 4h, Curiódico Augusto vs Campeão Antecipado. E às 4h50, último jogo da tarde, Siberianos vs Penetras. Promete, né, Marcos? Promete, é que os alunos da Faculdade de Comunicação Social já estão naquela rivalidade, aquela rixa um contra o outro. Os alunos, entre os próprios períodos, já estão fazendo cada um a sua campanha. Cada um já conta com a sua torcida, já tem a sua favorita. Está preparado? O Gão vai jogar? O Mirandela vai jogar? Estou me preparando aí, estou cuidando de dormir cedo hoje. Boa alimentação. É isso aí, vamos fazer bonito amanhã. Vamos ver amanhã e depois a gente vai cobrir e vai mostrar para vocês como é que foi. Isso aí. E essa edição do Telejornal UERJ Online fica por aqui. A gente volta na segunda-feira logo após o Penúltimas, que vai ao ar às 4h. E segunda-feira tem TV UERJ Esporte, às 3h30 da tarde. Isso aí, também não esqueça do nosso blog, que é o blog da tvuerj.blogspot.com. Até... Até segunda. Até segunda.